Música Governa se continua bucatura animal Sira Nebe, Comunidade Hakek e Cidade Dili. Equipa conjunta Nebe liderada o seu secretário de Estado, assunto toponímia na organização urbana, amando com a autoridade do município Dili, acompanhamos o CPNT ali na polícia militar, coordena com a autoridade local Sira, se continua a la operação animal de Comunidade Hakek e Cidade Laran, tamba Cidade Laos Fatim atu Hakek Animal, Germano esclarece, Governa Laban do Comunidade atu Hakek Animal, maibetengki Hakek saihusi capital Dili, tamba Governa, Haka Raka Organiza Ambiente Cidade Dili, saihmos no Saudavel. Governa Laban do Comunidade Hakek Aprada de São Paulo, no coração as suas 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 verbas, tem jemotas em 22.42. O meu coração a tratada, o meu coração a tratada, a mané a usada os rotos, o seu conhecimento do Mural, o seu coração a tratada, depois, para o seu coração a tratada. O meu coração a tratada, quando a operação Tama e o seu coração a batenda que está em streak, agora o seu coração a tratada deما o seu personagem, agora o seu coração a tratada de uma tratada, Obrigado. Obrigado. Obrigado.